Música Salve rapaziada, eu sou o Pouquinho, to começando mais um vídeo pra vocês hoje E molecada, estamos numa guerra ali pra arrumar o vaporizador ali Que estragaram né Estragaram, não tá saindo muito vapor O veipo tá estragado O veipo tá estragado, mas não vai dar um jeito E hoje molecada, quem merece um talento mesmo É o R34 Skyline Flotado da Niso O gás ficou mais de meia hora tentando falar isso aqui E ficou umas duas horas e não acertou ainda Esse aí é do Taking Go Fighter De 2002 Aí molecada R34 Zão brabo Nismo Merecendo um dono hein Deixa o dono, a gente já escutou quanta vez eu pedindo pra E vamos comprar esse carro aqui Molecada, tá precisando de um dono esse carro, tá tudo sujo, encardido Tá vendo Nenê ovo aqui na frente ou não? Não parece Parecendo Nenê ovo, né ovo, né ovo Não, não é né ovo não Esse caizão tá merecendo um polimento aqui no farol também Xenão já esse aqui Brabíssimo E aí Julinho, quer esfregar o bichão ou não? Não É uma enxaguada no bicho aí Chama Chama Chegou a hora de jogar ali a espuminha Chama Tá encardido esse branco aqui hein É como funciona aqui, é só? Só esfregar Ah Julinho, parece que agora voltou ao normal Agora ficou bom Agora ficou bom Ó Ah, agora voltou ao normal É, moleque ali tá ficando bom É, tá regando pra ver se nasce outro Pra ver se nasce um fiotinho pra mim É um monzinho, né? É um monzinho Monzinho Uma monzinha? É, parece um monza esse carro, né? Que monza, rapé Você que tá vendo eu fazer uma lavagem nesse carro aqui A lavagem do seu carro Ficou boa? Ficou top, mano Ficou top? É, ficou boa Assim, nem do possível Nem do possível, né? Não tem maco Tem preço todas as coisas, né? Pra gente É, e o dia que o Léo atirou também o Carsoft lá É, daí que lá deu um cagado Aquela tinta da Airsoft Da Airsoft não, da Paintball Da Paintball Entrou por dentro do vidro Ah Aí tipo, você limpava o carro certinho Na hora que você baixar o vidro Erguia o vidro de novo e subia que leia o óleo Sujia Aí teve que levar no costo Sujava Aí ainda tava sujando ainda Ei, cara Fazer o que, né? Ó o tamanho do chifre daquele cara lá Vai, Bobó Tá lavando? Não, não Não, não Tô aguando Pra ver se ele nasce um fiotinho Esse aqui, né? Pra gravar Branquinho, né? Branquinho, mas é pior que Win card Mas tá as partes que é fibra, né? Fibra é lá pra que segura a coisa, né? É, ó Vamos supor Aqui é fibra Aqui é lata Aqui é fibra Aqui é lata Fibra Prástico Aqui é prástico Aqui é lata Aqui é borracha Não, isso aí é borracha Borracha É, uma casa Ficou bom Na medida do possível É, meu Zero Oi, Renan E aí, já Andou já quando o volante é do lado de cá? Só no carro do Sérgio Que é um Silvia S15 S14, S15 Não sei Acho que é S15 Mas era pro lado de lado Eu fiz drift um pouquinho Mas não consegui, mano É difícil quando é pro outro lado? Ah, é difícil Força de freio de mão, sabe? Você não tá acostumado com a mão da esquerda Com a mão da esquerda, né? Quem é canhoto Aí tem que acelerar também com o pé da esquerda Não tô brincando Pro acelerador é igual Pro acelerador é igual, gente Pro acelerador Ó Embreagem, freio, acelerador Tudo igual Só que, tipo assim Quando você anda Pelo menos eu, né? Quando você anda aqui Aí o carro Vamos supor Você coloca pro primeiro Pá Você acelera Quando você vai Põe a segunda Essa mão escapa do volante automático Você quer engatar, né? É, você quer engatar Mas aí você tem que lembrar Que é do lado de cá Tem que ter uma dúvida também Que até o Gui teve, né? Tipo, acha que a primeira é pra cá É, que a primeira é do lado de cá É a mesma coisa, né? É, tipo assim Muita gente acha que a primeira é aqui Mas não é A relação do câmbio não muda O câmbio fica no mesmo lugar Mesmo você estando do lado de lá E do lado de cá A primeira sempre vai ser aqui A primeira sempre vai ser aqui É que se o câmbio é do lado de cá Você puxa a primeira pro seu lado, né? Aham, agora você tem que empurrar Agora você tem que empurrar pro outro lado Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta E a chave também Você não pôde lá direito, né? É, mas tá certo Tá certo, não tá? Não, sim O aporte que inverteu lá É Acho que faltou peça, né? As porches Não, vai ter que ser aqui mesmo É, vai ter que ser aqui mesmo Já tinha um buraco O engenheiro errou As porches, molecada É do lado de cá, ó Tipo assim, o volante é do lado de lá Só que a chave é do lado da porta, lá Tudo contrário Tudo virado saci Esses carros chiques, fala pra você Esse carro chique é foda, hein? Vamos lá, molecada Esse carizão brabíssimo Enche o saco do Do Femi Samala Vou deixar no primeiro link Pra ele vender esse carro aqui Vende esse carro aqui Que esse carro tá precisando de um dono Pode ser eu Não ligo não Baratinho, né? Baratinho, parceladinho Parcelinha de mil Parcelinha de mil Vambora 200 parcelas, né? É, rapidinho Ah, 200 tá muito Nossa As 80 parcelinhas de mil Dá, né? Mais 80 Vale mais Vale mais Vale mais Vale mais Vale mais E é isso aí, molecada Vamos dar mais uma geralzinha No carro aí Espelhamento Polimento Vitrificação Lá, Julinho Vai lá, vai lá Acabou a lavagem O Julinho tá guardando os produtos E o shampoo já acabou, hein? Alô, 500 Pro Acabou a lavagem? Acabou Já era, os porcos vão morrer todos de fome Vai morrer todos de fome Vai morrer todos de fome os porcos Deu um traço no bicho? Deu um... Valentim, né? Tiagão já ligou o bicho Vou dar as honras pra ele estacionar um carro Volante do lado direito A ré do lado de cá Isso, muito bem Abaixa o vidro aí Cara do céu Que loucura isso aqui, mano Estaciona lá, vai lá Japonesa, tudo isso aqui Devagarzinho, é isso? Não curte isso aqui, cara Vai, hein? Mano, é o sonho Pra quem vê um volante desse lado Já não é bom do lado certo Imagina do lado Não vai mais? Força É, tá só no cheirinho Tá acabando o gás Tá acabando o gás Espera aí um pouquinho Que a gente já volta É, teve conversa não Tem que ir lá buscar uma gasolina pra ele, viu? Acabou o cabano Vamos lá, molecada Essa semana O papai de um amigo meu Eu vim O papai da uma geral linha elétrica Desse carro aqui Talvez uma Futec, né? Tá em projeto ainda Pra gente deixar esse carro Andando Bateu, pegou E, mano, assim que esse carro funcionar Minha mulher Vou fazer vários vídeos com o Renato Viracha, mano Vai dar uns rolezão Com esse carro doido aqui E não esquece do joinha Quem quer Trabalhar com os produtos Da 500 Pro Ou precisa de De um shampoozinho diferente Na sua casa mesmo Vai no primeiro link Aqui embaixo E é isso aí, molecada É nóis Tamo junto Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau